Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para a gente fazer mais um vídeo da série Pergunta do Dia Com fé em Deus eu vou chegar em todas as perguntas de vocês Então vamos lá, hoje eu vou responder uma pergunta super bacana e super interessante Que veio pelo Youtube do Robson Belchior Robson disse, olá, muito bom vídeo, ele deixou esse comentário em outro vídeo Ele disse, estou com esse problema em casa, são dois boxers machos Sendo um caramelo de mais ou menos 10 anos e outro albino que peguei bebê e hoje está com 4 anos Minha esposa faz tudo o que eles querem, não tem voz ativa Tudo que está comendo, acaba comendo um pouquinho, aí vira e mexe Estão brigando somente na presença dela ou por comida, é o que devemos fazer Robson, muito obrigado por mandar sua pergunta Eu acho que a sua pergunta é extremamente relevante, não necessariamente pela questão da disputa dos cães Mas justamente por conta de um outro vídeo que eu acabei de fazer em relação ao mito dos ciúmes E a questão do relacionamento em casa e como duas pessoas diferentes ou três pessoas diferentes Com opiniões diferentes podem causar um grande problema na relação com seus cães aí O seu quadro é um quadro típico, eu vejo com muita frequência onde você tem duas pessoas da mesma família Onde não necessariamente as duas estão na mesma página no que diz respeito a criar cães E como lidar e educar os cães que existem dentro de casa O seu problema na sua casa não é necessariamente os cachorros Todos os seus cachorros estão mostrando nada mais do que uma consequência da falta de disciplina Falta de regras e falta de consistência no relacionamento com eles A sua esposa é o elemento principal dessa história E esse é um problema que vai ter que ser orquestrado entre vocês dois Para que vocês dois coloquem certas coisas em prática É muito complicado quando a gente tem um elemento da família Uma pessoa na família que tem uma energia mais suave Uma pessoa mais delicada Que não necessariamente sabe se impor E não é que essas pessoas não sabem se impor, tá? Eu acho que pessoas com essa personalidade sabem se impor Mas elas escolhem não se impor Porque elas escolhem ter um relacionamento com o cachorro baseado em afeto, liberdade e permissividade O que acaba gerando uma relação extremamente caótica Principalmente quando você tem mais de um cão dentro de casa No final das contas, quem paga o preço são os cães aí É essencial, primordial que você sente ter alguma conversa com sua esposa E explique que o que ela está fazendo Se ela realmente gosta desses cachorros Ela precisa mudar e precisa mudar já Primeira coisa Eu falo isso direto em todos os meus vídeos Mas é importante você considerar a rotina dos seus cães Boxers são cães grandes Normalmente tem um nível de energia razoável Mesmo o seu mais velho com 10 anos Ainda deve ter um bom ritmo Então é importante saber o que esses cães fazem ao longo do dia Eu tenho quase certeza que no seu cenário aí Você tem esses dois cães soltos o dia inteiro Numa rotina sem estrutura nenhuma E tudo isso precisa mudar Mas a chave principal da questão aí Vai ser a sua esposa Se você não conseguir Se a sua esposa não estiver convencida De que uma rotina mais bem estruturada Com regras, com disciplina Com horário para fazer as coisas É uma coisa que vai favorecer seus cães Nada mais vai funcionar Mas vamos direto para o que a gente pode fazer Vamos supor que a sua esposa aceite a ideia E entre na rotina O que é que você pode fazer com esses cães De novo vou falar aqui Repito mais uma vez Como eu gosto de falar sempre Comece usando Implementando a caixa de transporte Na rotina dos seus cães É essencial Cada vez mais eu vejo Que ela é mais essencial Para os cães daqui Principalmente cães que já tiveram desentendimentos Ou estão na fase de reestruturação de rotina E modelagem comportamental É importante o uso da caixa de transporte A caixa de transporte nada mais é do que uma ferramenta de liderança e gerenciamento Você tem como gerenciar E organizar uma boa rotina para o seu cachorro E você tem a caixa de transporte como local Onde ele vai descansar E onde ele vai ficar Quando ele não pode ser supervisionado Dois cães no cenário que você tem aí, Robson Precisam começar do zero Você precisa começar a redesenhar Todo o relacionamento desses cães Treino do zero Comece desde o início Todos os hábitos que você quiser criar em casa E use os comandos de obediência a seu favor Eu sempre falo isso aqui também Para quem nunca assistiu meus vídeos Quando você faz um trabalho de obediência Você usa muito reforço positivo Você incentiva Porque você está ensinando comportamentos novos Então você vai ensinar o seu cachorro a sentar Você vai ensinar o seu cachorro a deitar Você vai ensinar o seu cachorro a vir até você E assim vai Então são coisas importantes Que não vão servir só para você mostrar Que o seu cachorro sabe Essas coisas servem para você implementar No seu dia a dia E esses comandos Essa parte de obediência É uma ótima oportunidade Para você usar a comida deles do dia Então elimine essa coisa Da comida o tempo inteiro Como você acabou de falar Eu não tenho a menor ideia Como você faz Mas pelo que você me explicou aqui Deve ser uma coisa bem caótica Então elimine a questão do pote Comida no potinho Duas caixas de transporte Você vai treinar um cachorro de cada vez Com cada um desses cães Você vai usar a comida do dia Para trabalhar o comportamento que você quer Lógico que você vai ter que começar A trabalhar com as ferramentas certas Porque eu não sei quais outros problemas Você eventualmente tem E muito provavelmente Um dos problemas que os seus cães aí devem ter Deve ser a questão da possessividade com a sua esposa Essa disputa que está acontecendo entre eles dois É não só por causa da comida Mas por causa dela também Na verdade sua esposa está sendo o elemento mais prejudicial nessa situação Ela cria todo esse desequilíbrio Potencializa na verdade o desequilíbrio Que existe na relação dos seus dois cães aí Eu acho que é importante você começar com isso Então o que eu faria? Eu falo isso direto Parece um disco quebrado Mas é uma fórmula simples que funciona para muitos cachorros Você tem que ter áreas de confinamento Até para a proteção dos seus cães Porque brigas entre dois boxers Pode ser uma briga feia Esses cachorros podem se machucar de verdade E você já tem um cachorro de 10 anos Não é justo o seu cachorro de 10 anos ter que passar por isso Não é justo nenhum dos dois Mas na verdade é nosso papel Ter cachorro gente Não é só para o nosso bel prazer Não é só para a gente se sentir bem É para a gente fazer a nossa parte por eles também Uma relação unilateral é justa E a relação com os animais é a mesma forma Então eu trabalharia a caixa de transporte Eu vou linkar aqui nesse vídeo Vou tentar colocar aqui do lado Alguns exemplos dessas introduções Tem algumas pessoas bem legais nos Estados Unidos Que fazem muitos vídeos na prática E muitos de vocês me perguntam Por que eu não faço tantos vídeos na prática Porque eu trabalho sozinha E não necessariamente eu tenho a oportunidade de filmar Tudo que eu faço Principalmente porque eu trabalho na casa de clientes Então também eu preciso da permissão das pessoas Para que eu possa filmar Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos A quem assiste os meus vídeos no Youtube Na lateral Sempre tem uma tabela de canais Que eu acho muito bacanas E eu coloco do lado Acompanha esses super canais Os vídeos que eu vou colocar ao longo desse daqui Vão ser dessas pessoas Que eu admiro bastante São pessoas que eu gosto muito E fazem um trabalho fenomenal Então a introdução com a caixa de transporte é essencial Eu de preferência teria esses cães dormindo na caixa de transporte À noite Cada um na sua E ao longo do dia Você vai ter que dividir seu dia Para treinar seus cães Trabalhe tudo na esfera de obediência Porque isso é uma forma de você engajar De forma educativa com seus cães E ao mesmo tempo usar tudo o que eles aprendem Nesse processo de obediência Para o que você vai aplicar no mundo real Preferencialmente Quando você ensina o seu cachorro a sentar Deitar e esperar o exercício do place Que a gente gosta de falar bastante Que é um exercício super bacana De controle de impulso e respeito de espaço O exercício de recall Que é para o cachorro voltar para você É uma coisa super importante Principalmente quando você quer tirar o seu cachorro De uma situação de risco E quer que ele volte para você E andar na guia Uma coisa essencial Provavelmente todo esse contexto aí Para você e para a sua esposa Deve estar complicado Então eu vou colocar alguns exemplos aqui Para você ver mais ou menos Como você pode introduzir A ferramenta que você vai usar Você tem que no mínimo ter uma guia unificada No caso de boxers Eles são cães maiores Então essas guias da Canove Eu usaria só se fosse para treinos em casa Se você for na hora de caminhar E andar na rua Eu escolheria Você pode começar com um enforcador arredondado de nylon Que vende no site da Bitcão Vou deixar o link aqui também no vídeo Para você ver qual é Com uma coleira de pelo menos um metro e meio Eu gosto de coleiras mais compridas Porque elas te dão a oportunidade De você ensinar com mais precisão Vamos dizer assim A questão da pressão na guia Como o cachorro vem e volta para você As guias mais curtas Eu acho que elas servem Quando você anda com dois ou mais cães Que já sabem andar na guia E aí você tem um grupo mais próximo de você Para você não deixar eles irem para tão longe Mas eu começaria com isso Trabalhe um de cada vez Controle de impulso A questão da comida Eu usaria agora Única e exclusivamente Comida só nos treinos Principalmente porque você está tendo disputa Treine com o cachorro de cada vez E você pode usar o que seria o horário da sua alimentação natural Para você fazer treinos Se você tinha hábito de alimentar os seus cães de manhã E de repente você tem menos tempo de manhã Porque você sai para o seu trabalho Você tem duas opções Ou você acorda mais cedo Para fazer os treinos com a comida de manhã Um de cada vez Ou você alimenta os dois Cada um dentro da sua caixa de transporte Que é uma alternativa também Que muitos dos meus clientes Eu indico para muitos dos meus clientes Fazerem pela manhã Quando as pessoas não tem tanto tempo assim Se vocês forem um casal Que trabalham fora o dia inteiro E os seus cães ficam em casa sozinhos o dia inteiro Eu consideraria chamar um passeador Alguém que possa sair com os seus cães para caminhar É importante que esses cachorros caminhem Façam atividade física Pelo menos uma vez por dia Enquanto vocês estiverem fora À noite vai ser importante Vocês dedicarem tempo para trabalhar esses treinos também Use a parte da comida do dia e da noite Você pode fazer treinos parcelados De 15 e 20 minutos cada sessão Com um enquanto um treina O outro está descansando na caixa de transporte E assim vai À noite preferencialmente Os dois cães também Dormindo na caixa de transporte Se você fizer uma rotina legal Seus cães vão dormir só à noite na caixa E de manhã vão acordar cedo E você vai ter a oportunidade De fazer as coisas com os dois juntos Mas a interação desses dois cães agora Não deve ser na esfera recreativa A interação desses dois cães agora Deve ser na esfera de respeito O que isso significa? Muita gente tem dificuldade em ver Dois ou três cães Ou mais cães juntos Deitados no mesmo ambiente Ou relaxando no mesmo ambiente E todo mundo vê Ai coitado O cachorro está triste O cachorro está chateado Na verdade não é nada disso Eu acho que a nossa sociedade Está um pouco invertida No contexto de educação Porque é difícil Eu vejo o quanto é difícil Para as pessoas apreciarem um ambiente Com cães educados Cães tranquilos Que ficam quietos Um ao redor do outro A gente tende a ver interação positiva Só como se os cachorros Estivessem correndo um atrás do outro E pulando um em cima do outro E eu acho que isso é exatamente O contrário Não que os cães não podem brincar Não é isso Mas principalmente no seu cenário Você tem um cachorro de 10 anos Eu tenho quase certeza Que esse cachorro mais velho seu Vai apreciar muito mais Poder ir do lado de fora Tomar um sol Relaxar Ou de repente você assiste um filme Ele está no place O seu outro cachorro também Do que você ter um segundo cachorro Em cima dele Ponto primordial para você É hora de você eliminar Os privilégios dentro de casa Isso vai envolver 100% a sua esposa Ela não pode querer Dois cães educados Que fiquem em cima do sofá Com ela quando ela quiser Que subam na cama Quando ela quiser Que pulem em cima dela Quando ela chegar em casa A melhor analogia Que você pode fazer E todo mundo pode fazer Todo mundo que tem cães Com problemas de comportamento É o seguinte Cada escolha É Ah, eu sempre esqueço esse ditado Mas Quando você escolhe uma coisa Você vai abrir mão de outra E você não pode Emagrecer Querendo tomar sorvete todo dia Você não vai passar Num concurso Se você não estudar todo dia Então A gente não pode ter A relação mais afetiva do mundo Com os nossos cachorros Se a gente não ensinar eles Como viver assim E Você E uma relação afetiva extrema Sem disciplina Sem regra Sempre vai te causar problema É como você querer Fazer uma dieta de seis meses Depois de seis meses Você não fazer mais exercício nenhum E só ficar sentado no sofá Obviamente Você vai ganhar peso de novo Não tem como isso funcionar Pra tudo na vida A gente precisa De equilíbrio E você pode ter Uma relação afetiva Com seus cachorros Se você souber Conquistar esse direito O direito da relação afetiva Com os cachorros É pra gente Não é pra eles Cães Eles dividem E compartilham afeto De uma maneira muito diferente Da nossa Nós somos as pessoas Que precisamos pegar Que precisamos abraçar Que precisamos beijar Que precisamos botar no colo A real é que Essa é uma necessidade Nossa Se você for avaliar Na íntegra É um sentimento Até mais egoísta Isso é porque A gente quer receber amor A gente quer receber carinho A gente dá Esse espreme Amasse Beijo E abraça os cachorros Porque isso faz com que A gente se sinta bem A maioria dos cães Não gostam disso E viveriam tranquilamente Sem essa invasão De espaço pessoal Seriam cães Muito mais serenos Se as pessoas Lidessem com eles De forma mais tranquila Você não precisa potencializar Tanto a presença Do seu cachorro Na sua casa Ele é só o seu cachorro Que vive com você Chame de filho Do que você quiser Mas mesmo que ele fosse Seu filho Imagina se você chegasse Em casa e seu filho Você ficasse abraçando E beijando E agarrando seu filho O dia inteiro Seu filho uma hora Também ia dizer Ai pelo amor de Deus Me solte Então dar espaço Respeito de espaço É um conceito bilateral E existe a questão Da conscientização aí Por parte da sua esposa De entender Quem são esses cães Como espécie E como ela está prejudicando Não só o comportamento Desses cães Mas está colocando A vida dos dois em risco Essas desavenças Esses conflitos Podem virar Uma briga séria E se vocês nunca Viram briga Entre dois cães Principalmente Dois cães maiores O resultado é muito feio E pode ser letal Então eu quero Que você evite isso Seria interessante Principalmente Porque você tem Uma pessoa Com essa personalidade Mais frágil Mais suave Demais Mais afetiva Demais Talvez fosse o caso De você ter ajuda profissional Alguém que pessoalmente Sentasse com sua esposa E conversasse Explicasse os benefícios De uma coisa e outra Eu espero poder ajudar Nesse vídeo Mas eu já atendi Algumas pessoas Com esse perfil E às vezes Tem um impacto Muito grande Você estar presente E você mostrar Para elas O que deve O que não deve ser feito Existe uma questão De personalidade Mais frágil Existe uma carência Afetiva muito grande Por parte dela E de pessoas como ela Que querem receber Isso dos cachorros E isso na verdade Não é justo Você acaba comprometendo Durante anos A relação de dois cães De dois ou mais cães Principalmente cães Que vivem na mesma casa Dentro desse contexto E a pergunta 20 Que eu fiz dessa série Também é bem parecida Com o que você está falando No seu caso Eu acho que talvez você Seja uma pessoa Um pouco mais centrada Até porque você buscou ajuda E o fato de você Estar citando isso Como problema Significa que você Já reconheceu Isso é um ótimo passo Eu acho que Quando eu sugiro Para vocês fazerem treinos Eu acabo falando Coisas genéricas Porque os treinos Na verdade Eles tem que se basear Na rotina de vida Que vocês tem Tem pessoas que trabalham O dia inteiro Tem pessoas que trabalham Meio turno Tem pessoas que trabalham Em casa Tem pessoas que não trabalham Então quanto mais tempo Você dedicar Para o seu cachorro Melhor Mas o seu cachorro Tem que viver Dentro do contexto Que você tem Cada pessoa tem Uma rotina diferente Então você pode encaixar Esses treinos Essas práticas Nas horas que você tiver Para fazer isso Mas você tem que saber Também que o resultado Vai vir Conforme você for consistente Quanto mais você Trabalhar com seus cães É muito importante Que você treine coisas Como eu falei no início Não pelo comando em si Mas como esse aprendizado Vai favorecer o comportamento E o convívio do seu cão Com você É como sempre Dou exemplos aqui Que são simples O que o seu cachorro faz Quando você vai jantar O que o seu cachorro faz Quando você toma banho O que o seu cachorro faz Quando você está na cozinha O que o seu cachorro faz Quando você está trabalhando No escritório Vocês vão perceber E eu falo isso direto Que 90% do tempo De convívio doméstico É tranquilidade E infelizmente Muitos de vocês Não sabem aplicar isso No mundo real Vocês acabam estimulando De forma consciente Ou não Para que os seus cachorros Fiquem agitados Dentro de casa O tempo inteiro E quem tem dois cães Principalmente com custórico De conflito Tem que ficar muito atento a isso Se você quer cães Bem comportados em casa Alimente o que você quer Está aí o famoso Reforço positivo Que todo mundo gosta Muito de falar Mas na hora de aplicar Eu acho que a melhor forma De você reforçar Positivamente Um comportamento calmo E tranquilo De um cachorro É deixando ele existir com você Sem você ficar em cima dele O tempo inteiro Sem você ficar estimulando Ele o tempo inteiro Quantos cães Às vezes Adorariam Deitar num colchonete E assistir um filme Do seu lado Sem que você fique O tempo inteiro Falando com ele Conversando com ele Chamando com ele Botando ele em cima do sofá Então A necessidade humana Acaba sendo muito maior E a gente acaba Extrapolando isso Para uma esfera Que entra muito Na questão Da necessidade Nossa afetiva E acaba sendo Externamente tóxica Prejudicando o cachorro Lá na frente Mas Eu acho que é isso Eu espero que você tenha Tido uma boa noção Da minha sugestão Aqui para você Requer Como eu sempre falo Reestruturação De rotina diária É um novo estilo De vida Que você tem que ter Com seus cães É isso Você tem que começar A enxergar esses cachorros Como parte da sua família E são dois elementos Que precisam ser educados E aprender a conviver juntos Para qualquer dois elementos Que precisam aprender A conviver juntos Tem que existir Um conjunto de regras É a mesma coisa De você sair agora Do seu casamento E morar com uma pessoa estranha E dividir um apartamento Vocês dois Vão ter que aprender A conviver juntos Para isso Você abre mão De algumas coisas Você pede outras Um cede Outro cede E assim vai Mas na esfera animal Precisa ter alguém Para estabelecer essas regras E esse alguém Não pode ter pena Não pode ter dó Não pode ficar com o coração partido Não pode querer permitir tudo Porque senão O resultado não acontece Tá bom? Mas eu acho que é isso Robson Espero que eu tenha podido te ajudar Se você estiver em São Paulo Se você precisar de ajuda presencial Entre em contato comigo Ou escolha o profissional Da sua preferência Mas é importante Que você tenha ajuda E trabalhe nisso aí Tá bom? Se você precisar de mais Alguma informação Se você quiser me mandar Mais detalhes Fique à vontade Vai ser um prazer Poder te ajudar Tá bom? É isso pessoal Muito obrigada Um beijo enorme E a gente se vê em breve Próximo vídeo E a gente se vê em breve E a gente se vê em breve